Um dia das mães marcado pela tristeza e a saudade, sem risos ou comemorações. Foi assim que Maria das Graças passou o domingo quase oito meses depois do assassinato do filho mais velho. Sabe quando você está numa água muito funda tentando salvar, subir, você sobreviver, eu estou assim. Eu não sei se eu vou conseguir sair dessa. A Dailton Gomes Abreu foi morto em setembro do ano passado depois de ser golpeado com uma agulha de narguilê. Uma espécie de cachimbo à base de água. Ele foi atacado pela namorada, Nicole Maria, de 19 anos, depois de uma discussão banal por causa de um pastel na feira. O Ministério Público denunciou Nicole por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e por ter impossibilitado a defesa da vítima. A notícia trouxe consolo à mãe de A Dailton. Em casa, ela se apega às lembranças deixadas pelo filho mais velho, sempre presente e carinhoso. E diz que espera ver a assassina do filho presa pelo crime. Eu sempre lembrava de mim, ela trazia qualquer coisinha pra mim. Eu quero que ela pague pelo erro que ela fez e que sirva de consciência pra ela nunca mais fazer isso com o filho de ninguém. Porque isso é doído demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.